Fala comigo, rapaziada. Rapaziada, a gente achou uma relíquia. Que carro é esse, Gary? Pô, olha aí. Olha, uma Honda CR-V 2006, Samuel. Lote 51, uxa. Caraca, velho. Lote 51, 2006. Mas, pô, mas, peraí. Mas ele tá bem rodado, hein, mano. Pô, se tratando de um carro 2006, Samuel, 257 mil, ela é a gasolina. Carro bem rodado. Só gasolina, isso aí. Mas vamos dar uma olhada aqui. Honda é Honda, né, Samuel? Exatamente. Honda é Honda. Vendo que é um carro bem cuidado. É mesmo. Sem detalhes, hein, Samuel? Ela tem umas repinturinhas, mas serviço bem feito, pô, 2006, né? Serviço bem feito de primeira. Samuel, pneusada, meia-vida. Boa. Deixa eu ver, mano. Chique. Detalhe. Cara, legal mesmo, cara. Pô, ela é gasolina, mas ela é 4x4, Samuel. Gasolina 4x4. Uma relíquia mesmo, hein, gente? Relíquia, pô. É isso mesmo. Samuel, mas vamos ver um detalhe. Ó, gente, 257 mil, mas seco, seco, seco o escapamento. Ou seja, motor, isso tá bom. Isso tá bom. Sem fuligem. Sem fuligem. Ah, não, mano. Tem um carro bem cuidado, Samuel. Ó, Gary. Olha aí, gente. Ó, dá uma olhada aqui, ó. Sabe aqui, ó? Tem uma marca aqui, parece ser aquela antena, tá ligado? Sim. Lá na frente também tem uma. A gente vai poder olhar aqui, ó. Isso. Isso aqui poderia ser do quê? Tipo... Um carro de trabalho, cara? É pra trabalho, mas... Será que pode... Pode ser um rack também, Samuel. Ó, tá vendo aqui? É, é verdade. Porque é nos 4, né? É verdade. É uma marca de um rack. É isso mesmo. Matou. Até a teto solar ela tem, Samuel. Matou. Show de bola. É mesmo. Show de bola. Pô, Gary. Essa foi a matada, hein, cara? Relíquia. 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 Motor. Cara, mas... Ó, mas quem não se ligar vai falar o quê? Por 250 mil eu não compro. Exatamente. Vai sair fora. Exatamente. Mas aí tá, né? Olhando bem o macete lá do escapamento. Pode estar fazendo um bom negócio, né, Gary? Isso aí, gente. Lembrando, pessoal, que o Guarila não vende por WhatsApp. Guarilelelões.com.br. Fica em Caçapava, São Paulo. Ó, cara. Fala comigo, rapaziada. Olha só, lote 54. Quem quer um arranjo? Não, mas a antiguinha, né, Gary? Aquela mais antiga. A mais antiguinha, gente, ó. Seria uma arranjo 2012, Samuel. 2012, né, cara? 2012, tá? E a diesel, Samuel? É a diesel? A KM dela. Pô, pra diesel tá muito baixo. 127 mil. Pior que é mesmo, cara. 107 mil rodadas. Ó, se tratar de um carro 2012, 2012, ela tem sim uma repinturinha no capô, para-lama, porta do motorista. Samuel, vamos dizer assim que ela já foi pintada inteirinha, mas um serviço bem feito, tá? E o carro 2012, uma caminhonete. Você vê que eu não vejo nenhum ponto de funaria. Pneuzinho. O pneuzinho tá slick, hein, Samuel? Tá, né? O pneuzinho tá caraca. O pneuzinho tá slick. É quatro por quatro, né? Quatro por quatro. Aí. Caraca, pelo ano o carro tá... Laquinha de Minas. Mas o carro... Pelo ano, cara, fala a verdade. Tá bem cuidado. Tem detalhes de uso mesmo, na 2012, uma lanterninha e tal. Tá? É pneuzada, tem que trocar mesmo, Samuel. É, igual eu falei pra você, Samuel, foi pintada inteira. Samuel, tem observações aqui no... Temos observações. Olha só, muito importante, né, Gari? Muito importante, gente. Olha aí, pessoal. Aqui, quando você chega no Guarim, como o Gari falou, você olha tudo. Olha a data do leilão, olha o lote, beleza? Olha quem está vendendo, tranquilo? Olha aqui o ano, modelo, combustível, tá? Aqui, é o que tem pra pagar aqui os valores de 5%, mais a taxa de banco, tá bom? A taxa de pátio, tá aqui, é tudo aqui pra você. Quilometragem, aqui, acessório, né, que é direção hidráulica, carro condicionado, câmbio manual. E aqui tá falando o seguinte, observações. Luz do ABS acesa, vidro da porta dianteira, direita e traseira, não é original. Então aí, informações que tá tudo aqui pra vocês olhar, observar aí, decidir quanto o carro merece o seu lance, beleza? É isso ou não é, Gary? Isso aí, gente. Show, simbola. Fica esperto nisso. Fala comigo, rapaziadinha, hoje dia 23 do 11, a gente está aqui no Guariga. Gary, meu amigo, outra vez, nós. Oi, é isso aí, Samuel, bom dia, bom dia, gente. Bom dia. Aí Samuel, vamos analisar essa máquina aqui, ó, pra quem gosta, uma HR-V, olha, 2017, com apenas 84.000 km, 84.000 km? 84.000 km? Só, cara. Samuel, vamos dar uma analisada aqui. Frente, seladinha, tá? Lateral, seladinha também. Olha, selada, lacradinha mesmo, Samuel. Pneu, meia vida, pra mais. Carro muito bom. A traseirinha tá top, né, cara? Tá top. Tem um pouquinho de água na lanterna aqui, tá? Olha, lateralzinha também, sei lá, lacradinha também, Samuel. Olha, pneuzinho dela, meia vida. Ô, Samuel, capô tá aberto, rapaz. Tá aberto? Vamos, vamos dar uma olhada na motora. Aí, gente, motor, sequinho, sem vazamento. óleo amarelinho. Olha, Samuel, esse carro me interessa, hein? Bem cuidado, esse carro me interessa, eu vou pra cima dele, Samuel. Vai pra cima? Vou pra cima dele, Samuel. Bem provável que leve, né, Gari? Ah, vou levar, Se Deus quiser, vou levar, hein? Aí, pessoal, não dê lance nesse lote 69 do Gari, ok? Então, faz favor, segura aí a mão aí no dedinho dos lances. Esse eu vou pra cima, hein? Fala comigo, rapaziada. Hoje, no dia 23 do 11, lote 73. Olha só que maravilha. Esse carro tá espetacular, né, Gari? E a quilometragem dele tá muito alta, Gente, é um pulse. Olha, 2023 com 1.300 km. Não, tá muito alta, cara. Tá muito alta. Mil, cara. Lembrando, gente, placa, tá, é proveniente de locadora, tá? Pô, o carro... A pneuzada tá zerada, né? Até com o pelinho no pneu. Tá zerado, cara. Samuel, carro lacrado, 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 sem detalhes, hein? Caraca. Olha, Samuel, esse dá pra sair daqui já ia viajar, hein? 1.300 km? É mesmo, né, cara? Dá pra sair daqui já pegar a estrada, hein? Tá pegar a estrada, cara. Tá zerado, novo, novo. Zerado, zerado, zerado. Samuel, nem sujo, tá, Samuel? Caraca, velho. Samuel, tudo lacrado, carro zero, impecável. Precisa trocar nada, né, cara? uma oportunidade pra quem quiser um carro novo, baixo KM. Oportunidade bacana mesmo, hein, cara? Bacana. Que lote, que é lote 73, né? Lote 73. Carro recuperado de financiamento? Ah, esse provavelmente de locadora, né? locadora tem muito carro, às vezes coloca carro aí pra vender também, tá com estoque alto. É top de estar, novo demais, né, cara? Caraca, não chegou a 2.000 ainda, ô louco, papai. Show de bola, só pegar e rodar aí pra Pernambuco, Bahia, onde você quiser, Rio de Janeiro, dá pra ir pra qualquer lugar, porque o carro tá zerado. Fala comigo, rapaziadinha, olha só esse golzinho, lote 107, com 126.000 rodadas, hein, cara? Aí, Samuel, se trata um golzinho 2014, completinho, ponto zero, hein? Caramba. Ó, pneuzinho, certinho, a frente dele, ele tá um pouquinho queimado pela cor vermelha, mas a frente dele é lacrada. Tem uma repinturinha nessa porta aqui, tá? Uma pequena tonalidade de cor aqui, que é o vermelho, mas no polimento isso aí consegue voltar. Só, uma traseirinha lacrada, mas vamos dar uma, vamos dar uma olhada. Ó, tá com óleo no escapamento, Samuel. Vamos dar uma, vamos dar uma olhada se tem alguma coisa na observação, mas o carro lacradinho, Samuel? Tem algumas repinturinhas, mas vamos dar uma olhada na observação aqui. Agora, pneuzada não se conta que tá todos novos, né? Minha vida, Minha vida? Aí, Samuel, mas tem uma observação, hein? Olha lá. Dita aí, ô, Gari, fala aí pra nós. Motor queimando óleo, luz do ABS acesa e luz de injeção acesa. Carro com GNV com kit, doc pronto. Documento pronto. Aí, oportunidade top. Aonde? Guarilhaleilões.com.br. O leilão aqui de cá sapava nesse dia 23, né, Gari? Dia 23. Ó, cá. Fala comigo, rapaziadinha. Beleza? Cara, olha que nave tá no leilão. Lote 122. Que nave é essa, meu amigo, Gari? Essa aqui é uma Mercedes CLA 250, 2018, com apenas 75 mil km, Samuel. Olha aí. Caraca, o dono era um Vascaíno, não? Ah, rapaz, provavelmente, hein? Aqui, ó. Ah, rapaz, é, ó. Aí, Samuel, tá com manual, pneusada meia vida, carro lacrado, hein? 75 mil rodados só. 75 mil. Pô, os quatro pneus é meia vida, Samuel, carro sem detalhes, hein? Caraca, mano. Tá bonito, hein, cara? Caraca, gente, lindo carro, olha aí, pra quem gosta de uma 9, ó, Samuel, só um detalhe, lanterna aqui, um quebradinho na lanterna. Essa lanterna aqui é baratinha, cara. Nada que mil reais não paga. É, nada que mil reais não pague, né, sabe? Pô, Samuel, olha que nave, Deixa eu ver se dá pra... Como é que tá por dentro, cara? Olha, zerado, olha. Olha, câmbio borboleta, olha lá, bate chip, tá escuro, cara. Deixa eu ver, seu guarilha, quero ver lá por dentro, seu guarilha. Gente, não esquenta a cabeça não, essa aqui eu vou fazer questão de olhar por dentro, tá? Pode deixar que a gente dá um jeitinho, né, Gari? A gente dá um jeitinho, a gente olha, pode deixar. Caraca, mas tá nave, Gari? Tá nave. Gari, essa aqui, quanto que tá de mercado dela? O quê? Se sair por cento e... cento e cinquenta mil, tá ruim? Ah, é mais ou menos por isso mesmo, Samuel. Teto panorâmico, Samuel? É mesmo. Olha o teto. Cara, tá bacana, hein, Gari? Ah, bacana, show de bola, pessoal, show de bola, nesse dia 23, tá aí, ó, que naveira, mano, show de bola, ela pode ser sua no precinho, ó, cara. E aí, Gari, esse carro aqui, cara, em si, é bom pra quê? Fala aí. Poxa, esse carro aqui tá ideal pra fazer um Uber, Samuel. Olha, lembrando que ele já tá com gás, ó. Já tá, já vem até com kit gás. 1.0 kit gás, ano 2019, tá com cento e sessenta e cinco mil km, e tal. Pneu da frente tá menos que meia-vida um pouco. Tá? É o lote 196, né? Ó, o carrinho tem umas repinturas na lateral, mas também nada gritante, serviço bem feito. Pneu traseiro tá meia-vida. Aí, a traseira. A traseira tá lacradinha, Samuel. Aí você vê que tinha cachorro. É mesmo. Vamos dar uma olhada no escapamento aqui, Samuel. Seco, 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 gente. motorzinho. Beleza. Tem um detalhinho aqui na lateral, Tem uma raspadinha aqui, tá? Mas, um carrinho pra trabalho, pra pegar pra Uber, tá bom. O ano dele tá bom, com kit de GNV. Aí deve sair com preço bom, viu, Samuel? É verdade. Deve sair com preço muito bom, o carro pra trabalhar, oportunidade. Oportunidade aí, lote 196, pode ser seu, no precinho, cara. Fala comigo, rapaziada, lote 203, ó. Esse não é um Golf sapão, hein? Sapão. Cara, com 136 mil rodados, ó. ele é 2003, pelo ano dele, tá muito bom. Peneuzada, slick, Samuel? É mesmo, cara. É verdade. Peneuzada, slick. É slick, tá, tá mesmo. Samuel, aparentemente, se eu olhando, tá um carro bonito, ele foi pintado inteiro, tá? Inteirinho, inteirinho. Banquinho de couro, tá? É pintado inteirinho, viu, Samuel? Inteirinho, inteirinho. Uma pintura, vamos dizer assim, razoável, tá? Vamos dar uma olhada num detalhe, num escapamento aqui. Deixa eu colocar um dedo mais limpo aqui. Não, tá com a folhinha de normal pra um carro 2003, não tá, não tá queimando óleo, não tá nada. Pô, Samuel, tá um carro alinhado, ele foi pintado inteiro. Aí, Samuel, é um detalhe, hein, ó. Olha aí, é um teto solar, mas, gente, detalhe, Samuel, esse teto solar foi adaptado, tá? Então, o ser humano tem que ser o quê? Tem que ser estudado pela NASA, hein? Adaptado. Mas quem quer um esportivão, Caraca, um cara adaptou, hein, cara? Já, já que é pra pintar tudo, eu acho que eu falo depois assim, já, 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 já que é pra pintar tudo, vamos adaptar, vamos adaptar, vai ficar legal. Ih, pior que ficou, deixa eu ver se tá centralizado, cara, o cara não tá, não. Não. Pouca coisa, pouca coisa, é pra carro. É. Mas quase acertou, quase alinhou certinho, top demais. Mas tá aí, pessoal, mais um aqui no guarigalelelões.com.br. É isso. Fala comigo, rapaziadinha, beleza? E aí, cara, lote 224, que lote é esse, cara? Aí, é uma Sportage 2019, 63 mil km. Ô, roxa. Nave, hein, Samuel? Rapaz, vou ser sincero pra você, já vi as outras Sportage, mas essa nova no leilão, eu não vi, cara, não vi, cara. Aí, tá bonita, né, cara? Bonita, pneu meia-vida, pneu traseiro, um pouco mais que meia-vida. Carro lacrado, Samuel, lacrado, sem nenhuma repintura. Cara, é um SUV grande, viu? Aí, olha de onde era. Distrito Federal. Olha lá, traseira lacrada. É um carro de Brasília, é bom, o Gaby. É bom, viu? É bom. Tem um barro lá, vermelho, Vermelho. Show de bola. Carro lacradinho, hein? Lacradinho, sem nenhuma repintura. Nave, hein? Nave. Ô, Gaby, eu tô curioso pra saber quanto que ele vai sair, cara. Ô, rapaz. Cara, se sair no preço, eu tenho que mostrar isso aqui. Não, vai sair no preço bom sim, Samuel. Documento pronto esse carro, você poderia financiar ele? É 2018, 2019, 224. E o banco que está vendendo é o banco Chevrolet Financiamento. Beleza, Gary? Pode encerrar? Pode encerrar. É nóis, que heróis.